Pra setembro, pra setembro, vão marcar a data certa. Os estados vão continuar com medo dos diretores, a não ser que você não queira ficar. Beleza, pega o colete e área, não tem problema não, aqui a gente não quer falsidade. Você pega uma parada de clube, de repente fazer paradinha com o clube, paradinha com o clube, o caralho, nós vamos fazer paradinha com nós, a pude não a mude. Não vamos ser inimigos de nenhum, vamos dar testes pra todos. Se vier as animizades, aí nós sabemos como cuidar, mas agora não vai ter parceria com ninguém, tá? Só pra vocês entenderem, cambada de fofoqueira do caralho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na parte dos 30 anos vai ser em setembro, não tem conversa. Quando a gente vai usar 1%, quem tá usando? Meu, vem apavorar o abute. Se liga, rapaz, o abute é respeitado e vocês não respeitam aqui. Nós estamos de olho em pó. Lá tá sua fortuna, a fortuna do abute. Cadê nossa sede? Em ferraz. Você, abute, pensa que é sua? O abute nem papel tinha, rapaz. Tá tudo no nome deles. Se liga, rapaz. Ah, estamos fazendo isso. Estamos aumentando o clube. Beleza. Aumentou o clube. O seu bolso. Eu vou dizer uma coisa. Na boa. Elção, você me conhece. A partir de hoje, o abute é do abute. E por tudo que você roubou, do abute. Aí você falava, aprova. Eu já tenho a prova. Por tudo que você fez por nós. Pela sacanagem que você fez. Fazer nego sair por aí, correr pra reuniãozinha. Que não quer dizer nada. Coitado, esses caras, de repente, não tem nem como abastecer a moto. Tá aguardando pra ir num evento grande. Obrigatoriedade, porque tem que vir. Você, Elcio, e seus três filhos. No abute. Tá aqui, ó. Na marca Putre. Na patente que nós temos. Juridicamente. Não se merda com nós. Vocês estão expulsos. Vocês não podem usar mais o colete do abute. Tá entendendo? Acabou. Agora é papel também. É papel. É papel. É lei agora também. Internamente. Porque nós não vamos ficar aqui brigando com o irmão. Nós não vamos tomar clube, não. Nós estamos aqui melhorando o clube. E estamos levantando a nossa bandeira no mastro. Mais alto. No pico da bandeira. No abute. Raça e extensão. Um por todos. E todos por um. Então... Obrigado.